Vamos começar a nossa resenha aqui falando sobre Liga dos Campeões da Europa, a gente teve rodada, importante, com destaque de dois jovens, que eu vou dizer uma coisa, os caras estão jogando muita bola, primeiramente o Mbappé, que se destacou no jogo contra o Barcelona, fez três gols, e aí o Haaland também, que é um centroavante, que é difícil no futebol de hoje aparecer, jogando lá no Borussia Dortmund, também se destacando. Aí eu já pergunto para o Zico, como é que você vê esses jovens jogadores, um com 20 anos, outro também 21, né? Eu quero saber de você, como é que você vê esses dois potenciais craques aí para a história do futebol, o Mbappé e o Haaland, Cicão? Ah, Cotarelli, é o seguinte, o Mbappé, a meu ver, não é mais revelação, ele já é uma realidade, ele já poderia ter sido até eleito o melhor do mundo, pelo que ele vem fazendo aí, eu chamava muito ele, eu brincava muito lá, quando estava comentando pelo esporte interativo, eu chamava ele de MPB, quando ele estava no Mônaco ainda, né? O Mônaco tinha aquele timaço, né? Que se desfez, e dava cor em muita gente, e por pouco não chegou na final lá da Champions, então foi o cara campeão do mundo, foi um cara que chegou agora de novo, chegou na final da Champions no ano passado, então o Mbappé já é uma realidade, é um cara que está cada vez melhorando mais, então para mim não foi nenhuma novidade ele chegar e ter uma atuação como ele teve, ainda mais um time, jogando contra um time que atualmente está, quem tem visto os jogos do Barcelona, nota a fragilidade que está a defesa do Barcelona, jogando contra um cara veloz, o time no contra-ataque, só podia dar no que deu, então ele mais uma vez repetiu a grande qualidade que ele é, e aí ele caminha para essa bola de ouro, para ocupar a vaga aí de Cristiano Ronaldo, de Messi e tal, e o Haile também, a mesma coisa, surgiu fazendo gol de tudo que é jeito, e cada vez vai evoluindo mais, não acredito que passa desse ano, dessa temporada do Borussia não, acho que na próxima temporada ele já está no desses grandes aí do futebol europeu, porque é um cara que tem uma qualidade muito grande, uma frieza pela juventude, os gols que ele marca, você vê que são gols com muita qualidade de observação, de saber o que está fazendo, então é sempre bom ver jovens surgindo e mostrando dentro do campo o valor deles. Com certeza, dois jovens e um atacante de lado, o Zicão já disse aí, uma realidade, campeão do mundo com a seleção da França, e o outro um centroavante, que é algo raro, eu queria perguntar isso para o Vegetta, como o Mbappé já é uma realidade, surge um centroavante à moda antiga, ou você acha que não, é um jogador que tem essa situação de ser um jogador de ataque atual, hein Vegetta? Eu acho que é algo raro, assim como um camisa 10 hoje, um cara que, como diriam os atuais estudiosos do futebol, pifa muito os jogadores de frente, também é raro, mas tem, sempre tem, a gente fez um react do De Bruyne há pouco, que é esse jogador que dá o último passe, Zico falou disso, às vezes dá um passe sem precisar fazer nada, só tocar para dentro, então é um jogador raro, mas que sempre tem que existir, e o Messi guarda essas características, tanto de finalizador, quanto de criador, Cristiano Ronaldo, idem mais de finalizador até, mas assim, é um jogador que é isso, meio campista e é isso, é o De Bruyne, um jogador atacante, a gente teve o último melhor do mundo, né? Tem o Lewandowski, que é um jogador de área, é um 9 no nível dos melhores que eu vi, no nível Klinsmann, no nível dos grandes atacantes de área, assim, não vou comparar com o Ronaldo e o Romário, que é cobardia, estou falando da galera europeia, que era muito boa, e acho que o Haaland segue esse caminho, o Haaland me lembra muito, não estou comparando, não quer dizer que é melhor, que é pior, são só características de jogo, até pela função, o Wayne Rooney, que foi da Inglaterra, que foi do Manchester United também, que saía um pouco mais, é verdade, chegou a jogar de segundo homem, até de camisa 10, mas me lembra o Rooney, gosto muito dele e concordo com o Zico, já já está fora, está num desses gigantes do futebol. Acho que foi assim, né? No próprio Borussia, estava lá no Borussia e tal, mandando ver, e não demorou muito, o Bayern foi lá e pegou. O Haaland lembra muito o Adriano também, o Adriano da mágica canhoto, movimentação, quando aquela batida cruzada, tocando sempre, procurando sempre tocar num canto, tirar do goleiro, então isso não é aquele centroavão de baixar a cabeça e enfiar a raquete, ele não, sempre tem calma, procura sempre se movimentar antecipando, talvez o Haaland seja mais rápido que o Adriano, mas é um jogador com boas características e muitos zagueiros, que eu conversei, sempre reclamam muito de marcar atacante centroavante canhoto, porque a dificuldade acaba sendo maior. Então, esse cara tem tudo aí, continuando assim, para ser um dos grandes aí da Europa.